Outra situação, mesmo mapa tá, ó, pé cravado, a 5.000 RPM não tá tão alto, 1,4 bar, ele foi até um pouco mais aqui, viu, ó, tá, 1,4 bar, já tá, ó, 10 de ponto, ó, já não tá aquele mais baixo lá, já tá 10, tá vendo? Mas porque isso aqui, ó, é quarta marcha, então você vê que aqui já é outra situação, é o mesmo mapa que é outra situação, que às vezes, ó, vamos lá, vendo o overlap lá, ó, aquele lá tava aqui em cima, né, a gente tá aqui embaixo, ó, então é outra situação, tá vendo? Foi previsto, mas eu já tenho outra rotação, na hora que se eu tivesse de quarta marcha, que se ele tivesse, na verdade, o Bruce, e fosse girar até lá em cima, ele ia subir pra cá, aí podia calhar, dar quebra, então você vê que aqui, ó, por quê? O que que eu falo isso? Você fala assim, ah, mas de primeira o carro, há tantos RPM, às vezes você acerta por RPM e o carro de primeira não vai na pressão de turbo, de segunda não vai, de quarta já vai mais cedo, ó, de quarta aqui eu tenho em 4, ó, desde, ó, desde 4.000 RPM, o que não acontece na primeira marcha, e aí você coloca o mapa travado nessa situação, principalmente se tá usando só 2D, não tá usando 3D, e aí você fala assim, ah, não, de, 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 a 4.000 RPM, ele já, ele vai tá de, de, com um quilo só, dependendo da marcha, dependendo do clima também, se o ar tiver frio, muda, por exemplo, aqui o ar tava mais quente, ó, do que aquilo na hora lá, lá tava 45, aqui tava 49, isso muda também, ó, você vai ver que na hora que a pressão de turbo entra, ó, olha aqui, ó, o ar tá 44, aí o turbo vem soprando, ó, ela vai aquecendo, tá vendo? Aqui é só de 1,3 pra 1,5, o ar já aqueceu isso aí, ó, aí essa é uma marcha, terceira marcha, por exemplo, aqui, ó, ó, você vê que o mapa tá baixinho, né, mas o mapa tá aqui, ó, que o outro mapa tava aqui em cima, porque era mais rotação, aqui tem menos rotação, ó, tem que ver tudo isso, ó, tem gordura, tá tirando, ó, tem sonda sobrando. Que é uma casa que eu não tinha chegado ainda, ó, 1,5, ó, eu não tinha chegado essa casa de 1,5, e aqui já chegou de terceira, ó, no dia, ó, tava mais frio, tá vendo? E eu tava deixando o carro de quarta na BR e não chegava, daí você vê. Tem que saber isso aí, tem que se ligar nisso aí. Aqui é a mesma coisa, ó, troquei de, ele trocou de marcha, na verdade, na hora que ele trocou aqui, ó, aqui ele pisou, ó, na hora que ele puf, meteu o pezão, ó, tuf. Meteu o pé, hesitou, tirou. Aqui foi uma troca de marcha, eu acho. Deu uma, acho que ele deu uma... Eu não sei se ele deu essa bobeada aqui no acelerador, mas agora ele pisou, ó, na hora que ele pisou, ó, ó, coloca aqui na hora que ele segurou mais ou menos o pé e tuf. Então, que ele cravou o pé, ó, 3,6. Mas antes o carro começava a acender 3 vezes aqui, ele já pulou pra 0,3, ó, de cara. E aí, em segundos, ó, que aqui tem, ó, se você for olhar no mapa aqui, ó, aqui tem 1, 2 segundos, ó, em 2 segundos, ele já pulou pra de 0,3 pra 1 bar. Em 2 segundos. Tá vendo como é que tem a diferença da marcha? Porque a marcha é maior, o carro tem mais fluxo, porque o motor tá mais rápido já, tá jogando mais fluxo. Tá? Aí você fala assim, então eu vou sair de terceiro aqui, vai ser, não adiantar, o carro não consegue desenvolver. Mas você viu que ele pulou de 0,3 pra 1,1 nessa casa? Aí tem que se ligar, ó, você vê que a sonda já não tá tão gorda, ó. Porque é uma casa que eu tava andando. Ó. Aí já pulou, em mais um segundo, já pulou pra 1,34. E daí, é mais ou menos onde a watchgate estabiliza, ó, você vê que o carro fica aqui, ó, picotando. Mas quando começa o motor ter mais fluxo, mais fluxo, mais fluxo, ele vence essa barreira, ó, dessa picotada. Porque aqui ela tá abrindo a portinhola, tá segurando a pressão de turbo, ó, ó, 1,3, 1,3, tá vendo? Segurando a pressão de turbo. Só que aí, quando começa a vir mais fluxo, mais fluxo, mais fluxo, ela fala assim, ela fala, não dou conta. De, de, de segurar. Porque a watchgate abre a portinhola até X, mas vem tanto fluxo, tanto fluxo, tanto fluxo, ela fala assim, cara, não vou conseguir, eu vou vencer. Então, esse é um problema, às vezes você fala assim, ah, acertei o carro na watchgate aqui. Eu tava falando até com o Bruce, acertei o carro com, com, vamos dizer, hoje, né, com 1,4. Aí já rodou, deu 1,5, deu 1,6. Note que assim que eu tô mostrando, foi assim que meu carro quebrou. Ele tava acertado com 2,2, 2,2, 2,2, que era tudo que vinha a turbina, não vai dar mais que isso. Mas no dia, porque tava frio, por causa da altitude, porque eu tava na beira do lago, lá em Brasília, ele deu 2,4, daí ele quebrou. Aí que eu, que eu, que eu, que eu falo, por que colocar a N735 a funcionar lá? Porque com a N735 eu falo assim, a pressão de turbo é X. Eu vou lá no mapa, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou lá no mapa. Habilito lá o booster, cadê? Opções de mapa. Cadê? Aqui, ó, booster controller. Habilito. E vou lá dizer pra ele assim, ó. Cadê? Deixa eu tirar isso aqui do meio aqui. Tirar até esse lateral aqui pra ficar melhor. Ó, eu quero por marcha e por RPM do motor, por exemplo. Ou por tempo de largar. Enfim, vamos dizer que eu quero por marcha e RPM do motor. Aí eu vou dizer, ó, por exemplo, no two-step eu quero tanto. No three-step eu quero tanto. No burnout, que é a fritar de pneu, eu quero tanto. O nível de reação que eu quero. No pop-zimbank, se eu vou usar. O que que eu tô usando? Se eu tô usando a pressão de coletor. No caso, ele ia ser pressão de coletor, né? Uma válvula três vias, que é N75 do carro, normal. Aí eu ia dizer aqui, ó. Por exemplo, pressão de segurança. Eu quero que o carro vá até 1,7, por exemplo. Não quero que ele passe disso. No two-step, eu não quero que ele passe de um bar. Beleza? Atrasa uma desativação. É. Aí, beleza. Tá aqui. Aí eu vou. Pinal de acesso. Cadê? Aqui, ó. Alvo do booster. Aí, por exemplo. Eu falo que de primeira, ele pode dar os 1,5. 1,6. Beleza. De segunda. Pode dar 1,6. Pode. De terceira. Pode dar 1,6? Pode. Pode dar até 1,7, se quiser. De quarta. Bem, de quarta. De quarta, eu quero só 1,5. Pô, aí de quinta. De quinta. De quinta, pode ficar com 1,5. Beleza. Fala isso aqui pra ele. Na hora que ele começar a abrir impressão de turbo, ele vai deixar o ar passar, né? Ele quer mais impressão de turbo, então ele vai abrir a... A Aint-75 vai desperdiçar o ar. Tipo, pra... Pra abrir o hastigate. Depois, ele começa a falar assim, não. Eu não quero tão da impressão de turbo. Abre o hastigate. Abre mais, abre mais, abre mais. E aí, ele vai regular de acordo com a impressão que eu quero. E aí, a gente vai tentar atingir isso aí. Botou lá... Por exemplo, hoje ele tá abrindo... Ele tá abrindo com... Ele tá abrindo com 1,3, 1,4, né? E, dependendo do fluxo, ele vai até 1,7. Ele deu no log ali 1,6. Praticamente 1,7. De quinta, ele vai chegar a 1,7, certeza. Até 1,8, se brincar. Então, eu falo... Não, eu não quero isso. Eu fecho a... 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 Ela fixa. Vai abrir com 1. Beleza. Ah, mas 1 vai... Não vai chegar a impressão que eu quero. Mas aí que tá. Aqui eu... Eu... Eu mando a N-35 não jogar tanto ar para o hastigate. Então, ela vai... Ela... Ela... Direto ela vai dando um bar, né? Vai. Mas se eu desperdiçar esse pouco de ar, ela vai... Não vai abrir tanto. Aí eu vou conseguir chegar a 1,6. Vou conseguir chegar a 1,7. E aqui, ó. Aqui eu já deixei a manda ela abrir. Vai abrindo, vai abrindo. Ela vai regulando. E aí que tá... Tá a salvaguarda de usar a N-75. Fala assim, não. Não quero tanta impressão de tubo. Quero menos. Quero mais. Às vezes... Você coloca de primeira 1,6. E o carro distraciona muito. Não é o caso do Bruce Lee. É porque eu não... Eu... Eu não tava com a câmera na hora que ele tava andando. Mas se vocês repararem no vídeo, ele não tá... Ele não... Como ele não tem muito ponto na... Na hora que vem a direção de tubo, ele não fica... Ele não sai fritando pneu desgovernado. Não. Ele caminha. Ele tá caminhando o carro. É interessante do carro ele caminhar. Não é fritar pneu. Fritar pneu é pra fazer show. Aí você bota um burnout lá, faz um... Um burnout e sai. Se a polícia te pegar, você já vai... Já vai... Autuado por direção perigosa e prática de... Manobra de... Como é que ele fala? Manobra de perícia. Uma coisa assim. Eu sei que tem um artigo lá no Código de Trânsito que... Você vai ser enquadrado. Aí você pode colocar, por exemplo, por marcha também. Mesma situação que eu falei ali. Eu coloquei o limite alvo de marcha. E aqui dentro da marcha, por rotação... Eu falo quanto eu quero. Porque, por exemplo, a turbina do Bruce pega forte de 4,5 para 5. Eu posso editar isso aqui também. Posso editar esses eixos. Aí eu falo. E o carro do Bruce não gira 9. Gira 8,5. Não. Hoje tá girando só 7,5. Então, por exemplo, não precisa estimar pra chegar até 9. Chegar até 8 já cobrindo. Aí eu falo. Não, mas na hora que a turbina pega, ela tá pegando muito forte. Vamos botar a mesma pressão de tu. Por exemplo, até 3 mil, pode deixar uns 6. Ele não vai chegar nisso aí. Vai? Não vai? Mas quando ele chega em 4 mil aqui, ele despeja tudo na roda. Eu não quero isso tudo. Então, eu quero que aqui em 4 mil, ele dê só um bar. Entendeu? Não, aqui eu quero só um bar nessa área aqui. Entendeu? É porque ele tá no limitado aqui, ó. Entendeu? Se eu botasse aqui que eu quero um bar, ó. Aí também não ia deixar passar lá. Aí, ó. Aí, ó. Eu falo. Não, aqui eu quero só um bar. Aqui ele pode vir o que ele quiser. Mas aqui eu quero só um bar. Aí, aqui. Ele já não distraciona tanto. Eu já posso deixar um em 1. Aqui ele já vai embora. Eu posso deixar um em 6 já. Aqui em 7 mil. Eu preciso de toda a pressão de turbo lá em cima. Preciso que eu vou emendar na outra marcha. Então, deixa ele alto. Vamos dizer, ó. Vamos dizer que ele vai embora. Porque senão o carro fica todas as marchas. Vai falar, nossa, o carro berra pneu de quinta. Tá? Mas o carro é descontrolado. É louco na pista. Não é pra ser assim. É um carro pra ser rápido. É um carro pra ser forte. Mas é um carro pra caminhar. Não é pra fritar pneu. Fritar pneu vai descasar. Além de estragar o que não era pra estragar. Pode causar um acidente. Você fica sem controle. O carro tá à frente boa do chão estacionando. Entendeu? É só um exemplo aqui, gente. Não é pra ser isso aqui, tá? Vou até tirar esse controle aqui. Não, apesar que ele não tá lá ligado, mas não tá usando. Não tem problema nenhum de ficar aqui ativado não. Porque ele não vai chegar a atingir isso aí. Mas pode ser que o carro queira dar erro lá. Na FuelTech ele pode ir. Aí eu tiro aqui, ó. Vou tirar a opção aqui. Cadê? Tira a opção. Isso aqui do... Tá aí. Esse Pop's in Bangs mesmo tá lá. Tem um botão na tela lá. Eu uso se quiser. Não é pra usar. Só se quiser. Tá aí. Tá aí. Tchau. 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 Obrigado.